Oi gente, tudo bem? Tem retalho aí? Então já separa, porque hoje eu trouxe uma peça incrível, uma necessaire. Sim gente, as necessaires, as queridinhas, porque com a aproximação das feiras, bazares, enfim, final de ano, então nesse período que antecede o Natal, é importante que a gente faça peças vendáveis, fácil e reaproveitando nossos retalhos. Essa necessaire linda, como muitas que eu já ensinei aqui, porém com desenho diferente, né? Essa é o log cabin, com a técnica de reaproveitamento, então separa os materiais e bora aprender essa peça linda. Mas antes, se inscreva no canal, né? Você que tá chegando agora, deixa o like, porque é muito importante. E se você ainda não me segue lá no Instagram, o meu Instagram é atelierpedpet, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, porque eu tô postando muitas coisinhas rápidas lá, vídeos bem curtinhos. Então bora aprender a fazer essa peça linda. Primeira coisa que a gente vai precisar para fazer o nosso necessaire é um molde, tá? Eu já passei esse molde aqui várias vezes, aproveita e faz um print para os novos, que é um retângulo de 30cm por 23cm. Essa é a base para qualquer necessaire. E aí vocês vão me perguntar de novo necessaire? Sim, gente, porque a gente tá se aproximando ao final de ano e eu sempre ensino necessaire. O que eu mudo na necessaire é a estética, é o motivo. Então eu sempre vou trazer um motivo diferente. Pode repetir dos anos anteriores, porque mesmo vocês usando tecido diferente, não vai ficar igual. Esse método, essa técnica que eu ainda não ensinei, que é log cabin, também é feita com reaproveitamento, porque é a mesma pegada. Então essa medida aqui com quadradinho, com caixinha de leite de 3 ou 4. Então faz o print aí, porque essa base aqui é para qualquer necessaire. Então já deixa aí no ateliê de vocês, porque isso facilita e muito, tá? Então bora para os materiais. Os materiais eu vou usar na área dublada, que eu cortei o retângulo não certinho, tá? Porque depois a gente vai acertar. Aí eu cortei o retângulo mais ou menos com o mesmo tamanho do molde. Aí eu tô usando na área dublada e TNT 150, porque é bem mais barato que as mantas. Eu sempre dou essas sugestões de materiais mais baratos. Então duas vezes. Vou precisar de dois forros. Os forros estão cortados certinho do tamanho do molde, tá? Já cortei aqui as caixinhas de leite. Então vamos reservar. Vamos precisar de restinho de tecidos, tira de tecidos, porque essa técnica log cabin, os tecidos tem que estar certinhos. O que quer dizer isso? Se aqui mede 5 centímetros, aqui no final também tem que ter 5 centímetros. Mas o tamanho, largura não importa. Pode ser com 4, com 3, com o que tiver. O importante é que os tamanhos no final e no início sejam o mesmo, tá? Então olha, vários pedacinhos de retalhos. Se tiver restinho de aviamento, cianinha, galão, fitas, pode usar também. Olha, tem bastante retalho aqui, tá? Porém a gente vai precisar de alguns maiores, tá? Mas que seja mais ou menos do tamanho que da largura, ó. Tá vendo? Eu até peguei um pedaço de chita aqui, mas quando eu uso a chita, porque essa chita aqui tá bem colorida, porque vocês estão vendo que vai ser bem alegre, né? Então essa chita aqui, quando eu uso chita, eu uso dobrada, porque a chita é bem inferior. Então pra ficar do mesmo nível do tecido, né? Em relação à gramatura, pra ficar mais grossinha, pra se igualar com o tecido, eu uso dobrada. Então nós vamos precisar de retalhos de tecido e de um pedaço de zíper medindo 28 centímetros. Eu já expliquei isso aqui, né? Porque se aqui mede 30 centímetros, o meu método de colocar zíper é não deixando ficar até aqui o final. Eu deixo sempre uma sobrinha, tá? Pra não costurar na hora da gente costurar o forro e desvirar, pra não costurar. Eu gosto de deixar assim com uma margenzinha. É... E é sempre menos 3. Ou seja, se aqui tem 30 centímetros, o nosso zíper vai ser com 27. Eu só cortei com 28, porque o meu método de colocar zíper é tirando 1 centímetro, um dentinho, e colocando cursor. Mas depois que eu tirar isso aqui, olha, esse 1 centímetro, aí ele vai ficar assim, com 27. Então, olha, não vai pegar aqui, olha, tá até o final. Tá vendo? E aí, então, é isso. Agora vamos para a montagem, mas primeiro eu vou fazer a finalização aqui do zíper, mas aí a gente vai fazer juntos. Olha, gente, então eu passei uma costurinha aqui, olha, peguei dois pedacinhos de tecido, olha, pra gente fazer esse finalzinho aqui, esse terminal. Aí, olha, do lado avesso do zíper, passei uma costura, agora eu vou virar para frente, olha, dobrar e rebati aqui a costurinha. É bem fácil, tá? Mas se vocês quiserem fazer com o zíper inteiro, com os 30 centímetros, não tem problema. Eu não gosto de, até no finalzinho da necessaire, costurar zíper não, tá? Eu acho que fica mais bonito. Olha, então eu fiz de um lado, ó, e vou fazer do outro, a mesma coisa, olha. Pegar aqui, olha, dobrar e costurar. E aí eu já vou deixar o zíper preparadinho pra gente ir preenchendo o nada dublado, que vai ser a base da necessaire. Então, olha, agora eu vou começar. Eu vou pegar um pedacinho de tecido, vou colocar aqui no meio e aí eu posso começar. Tanto assim, colocando um outro aqui ou um outro aqui. E vem sempre no sentido do horário, tá? Então, eu vou pegar um outro pedacinho. Olha, esse daqui, por exemplo, olha, esse aqui já se encaixa aqui, ó. Então, eu vou costurar, olha. Costurar. Não precisa ser no meio certinho. Onde você mirar aqui, ó, já tá bom. Porque depois a gente vai preencher isso mesmo. Mesmo que a gente pegue um pedaço que sobe depois, que ultrapassa isso aqui, com o molde, aí sim é que vai ser definido certinho o tamanho. Então, a gente pode preencher isso aqui. Então, eu vou fazer isso um pouco e eu já mostro. Olha, gente, como que tá ficando lindo, olha. Se por acaso você tiver um pedacinho de tecido que ultrapasse, não tem problema. É só cortar, olha. Então, não fique grilhado achando que tem que ser exatamente do mesmo tamanho, que nem sempre vai ter. E aí, é só a gente tirar aqui o pedacinho, olha. E vamos continuar costurando. E olha como que fica lindo, com um monte de pedacinho de tecido que a gente acha que não dá pra nada, olha. Olha que máximo. Vou continuar costurando mais um pouco, já mostro. Aí, gente, antes de eu continuar, eu vou dar uma dica aqui pra vocês, que eu sempre falo disso, às vezes, no Instagram. Então, quem não me segue lá no Instagram é a Ateliê Pede Pet também. Então, eu separo os meus tecidos, todos assim, organizadinhos, olha, passadinhos por cores. Aqui eu coloco os coloridos, porque isso facilita muito. Então, todo esse excesso de costura que eu venho durante o ano costurando, eu faço isso aqui, porque eu não jogo nada fora. E vocês veem que dá pra fazer peças lindas. Olha como que ficou esse trabalho. Olha isso, gente, que coisa linda. Uma nécessaire toda feita assim, com retalhos, né? Não é qualquer retalho. São retalhos alegres, coloridos, de boa qualidade, de marca. Então, vale muito a pena. Quem, né? Quem imaginaria que ia dar pra fazer com um monte de retalhinhos uma nécessaire tão linda assim, né? Que vai sair já, já. Uma nécessaire linda. Então, poxa, a gente imagina assim, ah, vou fazer o que com esse monte de retalho? Vai pro lixo. Não, de jeito nenhum. Eu tô aqui justamente pra isso. Pra ajudar vocês a... pra estimular a criatividade de vocês, usando o que a gente tem. Então, olha, eu faço isso. Eu coloco... eu separo por cores, como vocês estão vendo aqui. E aí, olha, mesma coisa, olha, os rosas. Tá vendo? Olha, sempre assim, os tons clarinhos, os rosas, olha. Que eu acho que isso aqui, na hora de usar, me facilita bastante, porque eu gosto muito de paletar. Eu não fico misturando cores. Eu uso sempre assim, as mesmas paletas. E aí, os rosas. E aí, depois vem os de tons terrosos. Olha. Opa. E aí, vem, olha, os de tons terrosos. Tá vendo? Olha, que eu não misturo. Então, isso aqui me ajuda muito. Me adianta muito na hora de fazer trabalhos, tá? Então, é uma dica aqui que eu acho que vocês devem adotar aí na ateliê de vocês. Bom, então, continuando. Eu posicionei o molde, olha, aqui. Risquei. Vou fazer essa limpeza toda aqui. E vou cortar agora bem rentinho aqui na... onde eu... onde eu fiz a marca com caneta, né? Posicionei o meu molde aqui em cima. E agora eu vou refilar pra gente fazer a... montar a necessaire, tá? Então, eu vou fazer isso e já mostro. Ó, ficou assim, gente. Olha, que lindo. Tá vendo? A parte de trás, eu modifiquei, tá? A parte de trás não precisa ser trabalhada, tá, gente? Pode ser mais simples. Mesmo assim, eu ainda fiz aqui com faixas de tecido. Mas se quiser fazer com tecido só, não tem problema. Só que a gente tem que pensar que, mesmo sendo com tecido só, tem que ser um tecido bonito, tá? Tipo um tecido assim, olha. Você imagina uma necessaire toda com esse tecido. Vai ficar linda. Quando a gente usar um tecido que não tenha nada a ver, tecido liso, por exemplo, o liso é bonito. Não tô desvalorizando ele, não. Mas se você colocar só um tecido liso aqui atrás, não vai ficar bonito. Então, pode fazer assim, ó, com faixas, ou tortinhas, assim, na diagonal, ou inteiras. Como as faixas, a maioria eram dessa altura aqui, então eu fiz assim, tá? Mas ficou bem bonito também. Então, essa parte da frente, a parte de trás, o zíper está aqui prontinho. Agora eu vou posicionar o meu zíper, tá? A gente tem que prestar atenção no lado que ele abre. Então, ele abre da esquerda para a direita. Então, vai ser desse jeito, ó. Vou posicionar ele aqui, olha. Vai sobrar aquele um centímetro de cada lado que eu falei. E aí, eu vou posicionar ele aqui. Vou colocar um alfinete. Eu já costuro as três partes juntas. A parte principal, o zíper e o forro. Mas quem tiver dificuldade, tá? Costura o zíper primeiro. Então, agora eu vou colocar o meu forro aqui em cima. E aí, eu vou passar na costura. Ó. Vou colocar o forro aqui, olha. Costurar e revirar para rebater a costura. Então, eu vou fazer isso e já volto. Agora eu estou aqui rebatendo a costura, tá, gente? Puxa bem o forro, olha. Olha como que fica lindo, tá vendo? Agora, ó, virei e rebati. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar aqui, olha. Direito do zíper com o direito do trabalho, né? Que é a parte de trás. Vou alinhar ele aqui, olha. Direitinho. Colocar o forro. Passar uma costura e desvirar. Vou fazer aqui para vocês verem. E é bem facinho, tá, gente? Aproveito, ó, eu vou pedir, vou aproveitar e vou pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, tá, gente? Eu estou colocando algumas dicas de costura lá. E nem todo mundo que me segue aqui, que é inscrito aqui no meu canal, me segue no Instagram. O Instagram é ateliê pedepet também, tá? Tem muita coisa legal lá, tem muita foto. Queria agradecer pelos 40 e poucos mil inscritos aqui no canal. Então, vocês têm que deixar o like, têm que comentar, têm que interagir. E o YouTube entregar os vídeos, né? Porque as pessoas estão me falando que eu estou sumida. Eu não estou sumida não, tá, gente? Estou sempre por aqui. Às vezes eu fico, assim, um tempinho muito curto sem postar, por causa de alguns compromissos. Mas eu estou sempre postando. Então, eu não estou entendendo a política do YouTube. E o povo fica, ah, você está sumida. Mas eu não estou sumida não. Podem ver que tem muito vídeo recente aí. Inclusive, no último vídeo, semana passada, eu ensinei uma bolsa de praia linda. Também é uma peça muito boa para vender agora no final de ano. Olha, rebati. Olha que lindo que ficou, tá vendo? Ficou muito bonita, né? Agora, o que nós vamos fazer? Aí, agora, gente, ó, tá vendo? Como ficou a parte de trás? Ficou aqui e aqui assim, ó. Agora, a gente vai colocar trabalho para um lado e forro para o outro. Mas a primeira coisa que eu faço, olha, olha aqui a questão do zíper não vindo até aqui. Porque quando eu passar a costura aqui, ó, não vai ter problema. Então, olha, eu vou jogar forro para um lado e trabalho para o outro. Aí, eu vou regular, vou juntar aqui os dois, olha. Vou passar uma costurinha, não vou nem colocar alfinete, não. Ó. Passei uma costurinha, tá vendo? Olha, e vou fazer isso aqui do outro lado também. Aí sim, depois aqui eu vou para costurar a volta toda. Começando por aqui, olha. Vou costurar aqui, iniciando aqui, tá? Essa parte aqui não, tá? As caixinhas de leite ficam abertas. Então, eu vou costurar até aqui, deixar um pedaço aberto, continuar costurando aqui até o final, olha. E aí, depois eu venho direto. Faço a mesma coisa, olha. Costuro até aqui. Aqui eu fecho totalmente, tá? O fundo eu fecho totalmente. E aí, venho costurando aqui e paro aqui. Esse pedaço aqui que vai ser o que eu vou desvirar. Então, eu vou fazer isso e já mostro. Aí, gente, olha, tudo costuradinho. Agora, nós vamos fechar as caixinhas de leite, olha. Deixei aqui aberto, olha. E agora, nós vamos... Fechar as caixinhas de leite, olha. Vou colocar aqui certinho, olha. Jogando. Uma costura para um lado, olha. E a outra para o outro, tá vendo? Uma para a direita e a outra para a esquerda. E vou passar uma costura aqui. Vou fazer isso nos quatro lados. Nas duas caixinhas de leite e aqui no forro também. E já mostro. Terminei, gente. Agora, vamos desvirar para ver como que ficou. A nossa necessaire linda. Gente, eu estou trabalhando tanto para esse final de ano, tanto. Por isso que eu estou fazendo, assim, um monte de necessaire. E eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês aqui em vídeo, tá? Então, já deixa o like, já se inscreve no canal, tá bom? Porque eu falo, assim, por experiência própria. Necessaire é uma coisa muito legal de vender. E, por exemplo, quem comprou necessaire com você ano passado, a necessaire já ficou velha. E vai querer comprar de novo, tá? Assim, os eventos estão voltando. As feirinhas, assim, próximas aqui da minha cidade já estão, assim, a todo vapor. Já tem um calendário aí com várias. Então, como eu vendo muita peça miúda, é nisso que eu estou investindo. Em miudezas. E eu falo sempre isso, que a gente tem que investir em miudezas. Não adianta que eu estou fazendo coisa grande, tá? A gente tem que fazer com o que a gente tem, com o material que a gente tem. Que eu tenho certeza que todo mundo aí tem material, tem restinho de tecido. Olha a peça que eu fiz aqui só com o restinho de tecido, ó. Tá vendo? E aí, depois a gente vai passar uma costurinha aqui, olha, com pontinho, a mão. Ou até a máquina mesmo. Mas como a linha aqui está azul e vermelha, porque eu estou costurando colorido, então não tem problema a linha ser colorida, tá? Mas eu gosto de costurar aqui com linha vermelha. Ou então a mão mesmo, mas eu prefiro fazer a máquina. Daqui a pouco eu vou trocar a linha pra fazer outras coisas vermelhas, aí eu costuro. Mas é só pra mostrar pra vocês como que ficou depois dela desviradinha. Olha, gente, que coisa linda. Lógico que eu vou passar ferro, né, direitinho. Vou colocar uns penduricalhos aqui no cursor. Olha que lindo, gente. Vê se não ficou lindo. Quem não gostaria de ganhar um presente assim? Eu gostaria e muito. Então, assim, como eu sei que é uma coisa que vende muito aqui no meu ateliê, e agora eu vou organizar ele pras vendas de final de ano, e as senhoras, as clientes, vêm direto na necessaire. Porque, normalmente, essas pessoas, assim, tem muita... Tem muito idoso na família que eles gostam de presentear com necessaire, né? Porque é uma coisa muito útil pra necessaire. Muito útil. É necessaire. Pra todas as idades. Porque se você colocar uma necessaire, por exemplo, com um tecidinho mais infantil, mais moça, também serve pras adolescentes levarem pra casa das amigas, né? As amiguinhas que vão dormir na casa da coleguinha. Então, sempre tem que levar as coisinhas delas, né? Perfume, shampoo, pasta de dente, escova. É só mudar, assim, os tecidos, que dá pra qualquer idade. E vê se não ficou linda. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, façam e vendam bastante. E não esqueçam de deixar aquele like, porque eu acho que eu mereço, não é mesmo? Um beijo e fiquem com Deus. Um beijo e fiquem com Deus.